O presidente do México, Henrique Peña Nieto, declarou três dias de luto nacional em memória das vítimas do sismo de quinta-feira, o mais forte no país nos últimos 100 anos e que atingiu uma magnitude de 8.2 na escala de Richter. O anúncio foi feito durante uma visita a Ruchitan, onde Peña Nieto manifestou o pesar pelos 36 mortos confirmados na localidade, uma das mais afetadas pelo tremor de terra, com mais de metade das 61 vítimas mortais a lamentar no país. O epicentro foi registado no sudeste do estado de Chiapas, no sul do México, e nas 15 horas que se seguiram ao sismo, foram registadas 377 réplicas, a mais forte das quais com uma magnitude de 6.1. A intensidade e os estragos provocados pelo sismo trouxeram à memória dos mexicanos o terremoto de 1985 na cidade do México e que provocou mais de 10 mil mortos. Obrigado. 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 Obrigado.